Will Hot Wheels Blumenau, se são os novos minis que chegaram essa semana aí são todos luzes então chegou alguns minis bem interessantes esse aqui é um Circular Truck 2013, está bem judiadinha mas vale a pena pelo preço que eu paguei esse carrinho aqui já é o mais velho do lote, é um Crazy 8 de 2007 esse aqui é um Carbonic de 2014 uma Deora 2 de 2015 um Maverick 2017, um Maverick Custom, muito legal esse aqui, famoso esse aqui é um Chrysler Pacific esse foi em 2019, pensei que não ia conseguir esse carrinho, mas consegui preço bem em conta e aqui uma Ferrari 612 ela está meio judiadinha, mas também eu não deixo passar, se eu vejo uma Ferrari o preço está bom, eu não deixo passar mesmo essa aqui está em um bom estado uma Ferrari 512M bem legal essa 2013 e esse aqui que é a o principal um Mustang 65 esse é de 2010 bem bonito, tá? vamos botar o foco aqui, vamos ver olha aí olha aí bem bonito bem cuidado esse daqui, sim, valeu a pena essa Ferrari também, pelo preço essa aqui também está em ótimo estado não tinha uma laranja essa daqui até eu já tinha só que está bem bem judiadinha a frente dela está com os detalhes ali é isso aí pessoal o lote dessa semana os minis que eu comprei, valeu!